Música Olá, meu nome é Sidney Fratini e você está assistindo ao Minuto e Talent. Você está confortável com a sua situação atual ou sente que precisa mudar para alcançar um novo patamar? No mundo de hoje, mais do que nunca, todos reconhecem a necessidade de mudança. Nova forma de pensar, novas atitudes e comportamentos são necessários para que continuemos a participar desse meio, não apenas sobrevivendo, mas vivendo com qualidade. Mudar não é fácil, porque de certa forma toda mudança implica rompimento. Mudar exige movimento, sair da zona de conforto, tomar decisões, aceitar riscos. Empenhar esforços para fazer coisas diferentes, vivenciar possíveis conflitos e rupturas. E isso pode doer. Não se trata de fazer mudanças que contrariem nossa natureza básica para nos tornarmos o que não somos. Trata-se de quebrar verdades, romper paradigmas e buscar soluções fora dos limites dos problemas. Mudança e crescimento estão intimamente ligados. Hoje em dia, é mudar ou mudar. Mudança e crescimento estão intimamente ligados. Mudança e crescimento estão intimamente ligados.